ORIUNDO DE BEJA ORIUNDO DE BEJA Estudou o clarinete, quem sabe, talvez inspirado pela lenda de Milton Maslow, americano de Chicago, mas ilustre figura das noites de jazz do Paris do pós-guerra. Os seus modelos chamam-se Amália Rodrigues, Alfredo Merceneiro, Maria Teresa Noronha, entre outros. Depois do seu primeiro álbum, O Mesmo Fato, em 2002, você evoluiu constantemente para outros horizontes artísticos e estéticos, marcados nomeadamente por uma releitura da sua roupagem instrumental. Do Averso, o seu oitavo álbum, que acaba de ser publicado em França, explora praticamente essa visão de uma instrumentação aberta, fora dos padrões tradicionais, aos quais a música de raiz portuguesa tinha sido confinada até a década de 80 do século passado. Averso, o seu oitavo álbum, que acaba de ser publicado. António Zambujo, antes de passarmos propriamente às opções artísticas e estéticas, este seu novo álbum, do Averso, pode falar-nos da sua escolha do clarinete como instrumento? Eu, quando comecei a estudar o clarinete no conservatório, há muitos anos já, era miúdo ainda, foi um bocadinho por influência de amigos da minha família, e um deles tocava clarinete. Então, por esse motivo, eu escrevi o clarinete e depois acabei por me apaixonar pelo instrumento, e toquei durante vários anos em bandas filarmónicas, em orquestras formadas no conservatório, e depois acabei por fazer uma pausa no clarinete e, hoje em dia, retomei os estudos do clarinete, que é um instrumento bastante interessante e gosto muito do timbre, e, então, por esse motivo, comprei um clarinete para ter em casa para voltar a estudar. Precisamente, António, será que esta atração pelo clarinete foi, de certa forma, influenciada também, talvez, pelo jazz? Talvez em casa se escutasse um pouco de jazz? Agora, sim, na altura, claro que não, porque é miúdo, escutavam-se algumas coisas, escutava-se alguma música francesa também, mas, sobretudo, fada e música tradicional. Hoje em dia, sim, acho que o som do clarinete se encaixa muito bem na estética musical que eu pensei para a música que faço, inclusive, até tenho um músico, há um músico que toca comigo que toca, que é um brilhante clarinetista, que é o José Miguel Conte, e, então, por esse motivo, acho que sim, acho que se encaixaria muito bem, se encaixa muito bem. E o fado? O que leva um jovem de 16 anos a interessar-se pelo fado? Numa época, eu lembro-me perfeitamente, em que emergia o rock nacional e toda uma pop nacional em Portugal. O que é que o leva a abraçar o fado? Era o gosto, os gostos não se discutem, mas era um bocadinho estigmatizado, quase, porque, naquela altura, nos anos 80, de facto, a sociedade portuguesa tinha colocado um bocadinho o fato de parte, ou tinha rotulado um bocadinho o género, associando muito o género ao antigo regime, com algumas coisas justas ou injustas, não sei precisar, mas sem querer misturar as coisas, ou seja, sem o interesse do peso social que o género musical tinha, eu, de facto, apaixonei-me pelo fado pela música em si, não é? É como gosto de fazer a música pela música, só pela música e nada mais. Então, por esse motivo, comecei a ouvir, por ter acesso a muitos discos, que, felizmente, tinha em casa, e por gostar muito dos intérpretes que falou, acrescentaria aí também o Max, o Tony de Matos, o Tristão da Silva, sei lá. Fernando Farinha. Fernando Farinha, também. E, por esse motivo, por gostar muito do género, acabei por começar a ouvir muito e a aprender as músicas que eles cantavam. Portanto, o destino, lógico, era Lisboa, na época. Nessa altura, talvez ainda não, mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, se eu quisesse seguir, de facto, uma carreira profissional como veio a acontecer, inevitavelmente teria que passar por Lisboa, porque, infelizmente, Portugal, apesar de ser um país pequeno, é um país muito centralizado, está tudo muito centralizado, nos grandes centros, diria, aquele eixo Lisboa-Porto, é onde tudo acontece e o resto do país está praticamente deserto, e está cada vez mais deserto, infelizmente. Que é uma coisa que me assusta um bocadinho. Então, acabei por mudar para Lisboa no ano 2000, apesar de já ir cantar com frequência a uma casa de fados, que era o seu clube de fados, na altura. Mas, em 2000, mudei-me definitivamente para Lisboa, para entrar numa peça de teatro do Filipe La Féria, sobre a vida da Amalia Rodrigues. E depois, pronto, comecei a gravar os primeiros discos, ia fazer os primeiros concertos e a ser músico residente também de outra casa de fados, que era o Sr. Vinho. E pronto, e a partir daí, depois o resto foi acontecendo. Foi acontecendo. António, este novo álbum do Aveso, é um álbum que, de certa maneira, é, digamos, o prolongamento daquela visão estética que você tem da música portuguesa. Quer dizer, uma música cada vez mais aberta, em vez de, digamos, confinar-se aos instrumentos ditos tradicionais, as pessoas associam mais, portanto, a música portuguesa, entre aspas, de raiz, a um certo número de instrumentos, como, por exemplo, a guitarra portuguesa, ou a guitarra, coisas simples. E aqui há, neste novo álbum, sobretudo, a presença do piano também, e a presença também de alguns sopros. Quer dizer, é uma progressão constante nessa ideia que o António tem, portanto, da música e daquilo que eu sinto como músico também. É, é o reflexo do momento, não é? Eu, apesar de ser uma pessoa extremamente organizada, na arte, nunca gostei muito de catalogar, de rotular. Eu acho que a música tem que estar sempre aberta, até porque aquilo que nós defendemos hoje em dia, até mesmo no fato tradicional, aquilo que se defende hoje em dia como fato tradicional, na sua época foi uma coisa que rompeu com o que existia no passado, não é? São coisas vanguardistas, são pioneiros, e eu sempre gostei muito de fazer a música de uma forma despretenciosa, despreocupada, diria até um pouco irresponsável, no bom sentido, no sentido de não querer, de não ligar a estereótipos, nem a regras, porque não pode haver regras naquilo que nós fazemos, e fazer sim a música que resulta um bocadinho de... resulta de outras músicas, resulta... este disco existe assim, porque eu neste momento, as músicas que eu ouço, os discos que me influenciaram, que estão em permanente... que estão em permanente... em permanente atualização, fazem com que eu esteticamente imagine a música assim hoje. não sei como é que será no próximo disco, não sei como é que irei fazer nos próximos concertos, mas no momento em que foi gravado, e o disco é isso só, é o registro desse momento, no momento em que foi gravado, foi assim que eu imaginei a música. Poderíamos dizer, António, que houve, portanto, um fio condutor para, digamos, a orquestração de todo este disco, será que houve... eu, por exemplo, notei que há um certo número, digamos, de temas que são praticamente ligados à vida das pessoas, e ligado também ao amor, como temática, mas na base houve, digamos, uma preocupação de criar um fio condutor, criar uma história, digamos, de comprensivo e fim? As histórias, as histórias são, como disse, as histórias que eu normalmente imagino para as minhas músicas, são histórias, de facto, do dia a dia, são histórias que eu acho que eu... eu gosto que as pessoas se identifiquem com essas histórias, ou seja, são coisas que podem acontecer comigo, consigo, com qualquer pessoa. Não gosto muito de cantar o saudosismo, não gosto muito de cantar aquelas coisas que já aconteceram, do passado, não me identifico muito com isso. Depois, a nível da estética musical, outra coisa que aconteceu neste disco, que eu acho que se reflete também, foi que durante a gravação do disco nós passámos muito tempo a falar sobre cinema, então imaginando sempre que cada tema poderia pertencer a uma banda sonora de qualquer, de algum realizador que nós gostemos. Por exemplo, eu sempre gostei muito das bandas sonoras do Stanley Kubrick, do, agora mais recente, do Tarantino, aquelas coisas mais antigas do Sérgio Leone, com o Enio Morricone a fazer as bandas sonoras, daí eu gravar o Amapola, por isso mesmo. Então todas as músicas têm um bocadinho essa ligação ao cinema, que acaba por ser um desejo meu, já antigo, de poder fazer um dia música para cinema, porque gosto muito de cinema e gosto muito da ligação da música com o cinema. Então há um bocadinho, há uma série de fios condutores no disco, que não, há alguns que têm a ver com as letras, obviamente, mas outros têm muito a ver com os universos musicais que são criados. E porquê que houve essa escolha desta canção praticamente centenária do, acho que é Rosemaria Lacalle, que faz 100 anos neste 2020? Foi por isso mesmo que lhe falei, por causa do cinema, um dos filmes que foi, de facto, uma grande referência para todos nós, para mim, para todas as pessoas que gravaram esse disco, é o Once Upon a Time in America, e então tem aquela cena maravilhosa do Roberto De Niro naquele restaurante em Nova Iorque, que ele manda fechar o restaurante e depois e começa a dançar. É talvez das cenas em que se liga o cinema com a música das cenas mais bonitas. Colocaria aí também aquela do Pedro Almodóvar no filme Ávila Coneglia com o Caetano Veloso a cantar o Cucurro com o Paloma, que é também das coisas mais... Mas essa, de facto, essa música... E eu não conhecia a versão do filme, que não é cantada, e depois acabei por encontrar uma versão cantada e gostei muito da música e sempre tive muita vontade de cantar. Na prática do avesso é também uma espécie de cotidiano, que, digamos, desenro praticamente é contando as histórias de cada um e que nos propulsa para um universo que é cinemático ao mesmo tempo. São filmes que nós fazemos nas nossas cabeças, não é? Eu também... Normalmente as músicas, quando as canto, imagino sempre um filme na minha cabeça, não é? ou qualquer coisa que eu... ou qualquer coisa que está associada à letra ou qualquer coisa que está associada à música acaba por depois ser quase como que o novel que se vai desenrolando e isso ajuda-me bastante também para a parte da interpretação, para a parte de imaginar como é que a letra poderá ser cantada e interpretada. Então, sim, é um bocadinho isso. E como, por exemplo, a história do multimilionário que é uma história, digamos, que poderá acontecer com qualquer pessoa. É aquela coisa de... É o... Eu chamar-lhe um bocadinho o desespero da sociedade atual que acaba depois por se entregar à sorte, não é? Achar que depois é na sorte que as coisas se resolvem. Infelizmente. vivemos numa época bastante particular, não é? António Zambujo, então, este álbum também é um álbum que há uma sinfonieta também. Era a primeira vez que o António, portanto, construía, digamos, uma canção à volta de um álbum, evidentemente, com uma espécie de sinfónica. Sim, ao vivo já tinha feito e gostei muito e tinha feito novos arranjos. para gravar neste disco desafiei o Filipe Melo que também toca piano no disco. Desafiei o Filipe Melo para fazer os arranjos para gravar algumas músicas com orquestra. Uma orquestra imaginando aí um outro tipo de universo aí nessa parte da orquestra imaginando, obviamente, as bandas sonoras dos filmes, mas também um bocadinho alguns discos que nos influenciaram a todos, como, por exemplo, o disco do Pet Sound dos Beach Boys, que é um disco que tem apontamentos fantásticos, um disco do Harry Nilsson também, que ele grava com orquestra, um disco de algumas músicas dos Beatles, o disco da, o disco Both Sides Now da Johnny Mitchell, que é talvez dos meus discos preferidos. Então, ouvindo alguns desses discos imaginámos universos muito interessantes que poderiam fazer parte do, podiam fazer parte para preencher algumas músicas que foram gravadas no disco e então foi isso que tentámos fazer. E é talvez a razão pela qual o António escolheu também essa configuração que é bastante jazzística, se assim se pode dizer, do contrabaixo, da bateria e da guitarra, muito, quer dizer, projetando a música de maneira muito sóbria. Sim, até mesmo a própria guitarra portuguesa acaba por entrar de uma maneira diferente daquilo a que estamos acostumados, não é? o som da guitarra portuguesa mais estridente, aquele som mais tradicional, dos discos de fado não entra tanto aqui neste disco. O Bernardo Couto, que é um guitarrista brilhante, acabou por criar ali uma forma de dar alguma coerência a tudo e da música soar homogénea, não é? Que é o que se pretende nos discos, que tudo faça sentido e que o disco conta uma história não só com as letras mas também com os arranjos musicais e foi de facto essa ideia. O jazz já é um género musical que eu gosto há muito tempo desde que eu ouvi os primeiros discos do Chet Baker, que é um cantor um cantor e um trompetista brilhante a outros a outros a outros intérpretes mas começando é sempre por quer os géneros musicais quer o jazz quer a música popular brasileira começam sempre a entrar na minha vida a partir do intérprete não é? O jazz pelo Chet Baker a música popular brasileira pelo João Gilberto sei lá o fado pela Amália enfim e as coisas vão depois a partir desses vou começando a explorar todo o universo houve também o Chet Baker que viveu aqui precisamente aqui em Paris antes de depois partir aliás muitos músicos de jazz vieram para cá não é? Eu cheguei a conhecer o Chet Baker ah sim? cheguei a conhecer o Chet Baker tem aqui um homem cheio de inveja de si e portanto esta inspiração é uma espécie digamos de de composição que creia digamos o universo que o António tem eu pergunto António será que por exemplo artistas como eu lembro já no fim dos anos no fim dos anos 70 a princípio dos anos 80 como o Ronquião que portanto utilizavam esta digamos esta configuração instrumental e as ideias e a do jazz precisamente para projetar essa que nós iremos chamar a nova música portuguesa que depois vêm influenciar o Fado com outros artistas como o Paulo já não me lembro Paulo Bragança e outros que nos anos no princípio dos anos 90 portanto foram digamos representantes dessa nova vaga portuguesa será que os pioneiros foram Ronquião e até houve aquele famoso do entre o Charlie Aiden o baixista e o Carlos Paredes será que isto foi digamos a matriz que levou a geração do António também digamos a explorar mais essa via também olha eu acho que a música a música está em permanente em permanente mutação não é e é sempre apesar de existirem de facto movimentos mas acho que os movimentos são criados por cada intérprete ou seja cada um cada um segue a sua linha é o que eu acho muito interessante na música portuguesa na música que se faz em Portugal hoje em dia é que por exemplo temos uma série de artistas que vêm de um determinado género neste caso do fado e que depois cada um encontra o seu caminho e têm percursos completamente diferentes mas que com uma identidade muito forte e uma identidade muito própria não é e é isso é que eu eu acho que isso é que é que faz com que com que a música com que a música ganhe ganhe novos ouvintes ganhe novos públicos hoje em dia acontece uma coisa fantástica que não acontecia provavelmente desde essa altura que são olhar para a tabela de vendas de discos em Portugal apesar de existir a crise no mercado discográfico todos nós sabemos mas olhando para a tabela de vendas nós vemos nos 10 primeiros lugares vemos sempre 70, 80% de músicos portugueses ou seja há uma aquilo que está a ser feito hoje em dia está a ser bem recebido pelo público então é uma comunhão perfeita não é é uma é uma é uma coisa fantástica que eu acho que é mérito de todos de todos os músicos e quando começou este movimento eu não lhe sei explicar não tenho uma resposta para isso porque desde o tempo da Amália que já existe a Amália gravou discos com standares de jazz gravou discos com com orquestras sinfónicas gravou discos de música italiana de música francesa de música espanhola de sei lá tanta coisa portanto se existe um pioner para o que quer que seja na música portuguesa teremos que passar sempre inevitavelmente pela Amália Rodrigues e há um outro aspecto também António Zamburro será que o o facto de haver uma resposta mais positiva portanto desta nova música a música que é praticada nomeadamente pelo António no estrangeiro levou o público português a aderir com mais força portanto a essa proposta musical que na época era vista como qualquer coisa de tradicional e como disse bem o António ligada digamos a uma a uma certa época histórica não é que viveu Portugal talvez no meu caso e no caso de alguns de alguns artistas houve de facto primeiro um reconhecimento internacional e depois é que houve o reconhecimento em Portugal não sei é assim foi assim que as coisas foi assim que as coisas aconteceram isso obrigaria-me aqui a fazer um estudo sociológico que não tenho provavelmente competência para isso mas já aconteceu muitas vezes portanto provavelmente já aconteceu muitas vezes e não só com a música com outras coisas portanto provavelmente talvez por falta de confiança não sei o que é que poderá ser mas às vezes necessitamos necessitamos de que haja um 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 consentimento externo para que para que para que depois nós possamos reconhecer aquilo que é nosso mas não sei não sei dizer porque é que acontece também não me faz muita diferença porque acaba por ser só geografia não é o termo mais por exemplo aqui em França que foi o primeiro país onde comecei a fazer mais concertos ou tocar mais em Portugal é gosto de tocar em todo lado eu gosto de ter um palco agarrar na guitarra e sentar-me e cantar é isso e essa preocupação de criar as pontes por exemplo na carreira do António está marcada evidentemente por a procura digamos também de de laços nomeadamente com a música popular brasileira por exemplo o famoso canto falado do João Gilberto que foi digamos a marca da Bossa Nova não era só do João Gilberto era também do António Carlos Jobins e de outros grandes artistas que marcaram portanto a música dita contemporânea pelo menos no século XX houve essa preocupação desde o princípio houve aquela evolução da escolha do Fado mas depois a abertura e digamos a abertura para outras referências culturais como é por exemplo o caso da MPB tem nunca houve nunca houve nunca houve nunca houve não há e não haverá nunca uma estratégia as coisas tem que eu acho que as coisas têm que acontecer de forma natural de facto o que houve foi por eu gostar por eu ter gostar muito de música popular brasileira a primeira vez que eu toquei no Brasil houve uma aceitação logo da minha música porque provavelmente eles acabavam por se rever um bocadinho naquilo que eu fazia porque antes deles me aceitarem já os tinha recebido no meu gosto musical e na minha influência musical sobretudo porque acabou por influenciar e continua a influenciar sempre muito aquilo aquilo que eu faço então por isso por isso daí ter havido daí ter havido de facto essa aceitação e depois deu depois deu tocar lá houve de facto oportunidade para criar muitos laços com com vários artistas com nomeadamente Chico Buarco Chico Buarco Caetano Veloso Milton Nascimento Neymato Grosso Roberta Sá Yamando Costa o Trio Madeira Brasil sei lá muitos músicos com quem infelizmente já fiz parcerias e que continuo a fazer porque pronto continuamos a fazer continuamos a fazer muita música juntos e a estar sempre sempre que possível o mais próximo aliás neste áudio o António é de certa maneira reincidente porque utiliza algumas das composições também de compositores brasileiros sim Arnaldo Antunes o Milton há alguns temas que são feitos para para mim outros temas que eu recupero temas mais antigos por exemplo o Furio Tabou é um tema que já existia e que eu e que eu recuperei ouvi num disco de uma cantora brilhante que é a Nana Caymmi com um pianista também fantástico César Camargo Mariano outros há sempre há sempre esta há sempre esta esta preocupação de é claro que eu gosto de fazer as minhas músicas gosto gosto muito de compor e gosto muito de de as interpretar ou até de dar a outros a outros a outros cantores mas não vivo obcecado com a ideia de gravar discos só de originais há sempre uma preocupação de ouvir músicas músicas mais antigas de fazer pesquisas de fazer até para para receber novas influências e ao mesmo tempo descobrir tesouros que possam ser recuperados como sei lá estou-me a lembrar do Noel Rosa por exemplo o Último Desejo foi uma música que eu gravei o Lábios que Beijei também era uma música muito antiga que eu recuperei falando só de música brasileira como outras não é? o Neas Paredes Confesso do Max que eu já gravei também o 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 que eu possa pegar e trazê-las também para o meu universo musical e tocá-las da forma como eu as imagino. Precisamente ao nível desse aspecto, digamos, lírico, poético, para o António, portanto, a arquitetura temática de cada álbum é muito importante. O António, aliás, produziu alguns dos temas deste álbum. É importante ter, será que é tão importante como a música, como o universo musical, como a roupagem que vai, portanto... Eu gosto de imaginar os discos, de facto, como uma história, não é? Com alguma coerência em que conto uma história. Sei que hoje em dia as coisas são... as tendências são um pouco diferentes, mas eu ainda gosto de chegar a casa, colocar um disco e ouvi-lo do princípio ao fim. Então, imagino sempre os discos dessa forma, imagino sempre os discos como... É claro que depois as pessoas ouvem mais uma música que outra ou gostam mais de umas que de outras. Isso depois vai do gosto de cada um. Mas eu, enquanto... enquanto... enquanto músico, gosto de imaginar os meus discos dessa forma. Então, para terminarmos... António, qual é a percepção que eu tenho o António, portanto, desta ideia de que, quando se é um artista português, é sefadista, basicamente, que é, digamos, a apresentação que é feita do António, por exemplo, aqui em França, quando o António tem um leque muito mais vasto, de certa maneira, é desanimador esta concepção? Não, eu tento sempre contrariar um bocadinho isso, mas às vezes é difícil porque as pessoas... Lá está, porque há aquela necessidade de rotular, não é? Tudo o que vem de Espanha é Flamenco, tudo o que vem de Portugal é fado, tudo o que vem de Cabo Verde é morna, tudo o que vem do Brasil é samba ou MPB, tudo o que vem dos Estados Unidos é jazz, enfim. É assim que as pessoas gostam de funcionar. Então, resta-me tentar contrariar um bocadinho essa tendência e tentar mostrar o que realmente fazemos, não é? António, para terminar, poderíamos fazer algumas notas de uma dessas canções, do Aveso? Claro que sim. Alguma em especial, não? Não, o segundo, portanto, é o Zéjo do António. Rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, Joana passou de idade, E eu vou vendo a minha rua, a ver passar. Dona Amélia morreu, a Amadeu desanimou, Um dia quis ver o céu, Penseu-se com o chapéu e voou. E o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, Gira pelo próprio pé, Contra o tempo que gira o relógio da torre da Sé. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar, O café mudou de nome, e eu vou vendo a minha rua, a ver passar. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, Não ouviu, quis-se casar, se um dia quiser voltar, Vou estar à janela, ai, 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 ai. A ver a minha rua, a ver passar. António, mais uma vez grato por vir aos nossos estúdios Muito obrigado E como nos dizemos aqui na gíria Bom vão e boa noite Obrigado